Paz e luz amados, muita paz, muita luz no teu caminho. Vamos falar acerca das possessões sutis, as possessões mais perigosas que existem. Esta palestra faz parte do livro Enigma dos Sonhos. Para você encontrar o livro Enigma dos Sonhos, basta colocar no Google mesmo, livro Enigma dos Sonhos, sem espaço, clica e então vai aparecer as páginas do livro. Então você entra nas páginas do livro, se não entrar no começo, então você clica lá o nome início, tem o índice multimídia e você vai ter um livro de 600 páginas para você totalmente grátis na internet. Qual é a possessão mais perigosa? Qual é a possessão que oferece mais perigo ao ser humano? Livre do exagero dos místicos e daqueles que mistificam tudo, as possessões são uma realidade. Encontramos na Bíblia e em vários textos e em vários lugares, principalmente no Novo Testamento, falando sobre a ação dos demônios nas vidas das pessoas. Sabemos, porém, que as pessoas não precisam de demônios para serem más. Então, o ser humano tem uma parte nele mesmo que é uma parte mau. E esta parte existe independente de demônios. E sabemos também que o ser humano pode ser pior do que os demônios, agir terrivelmente independente dos demônios, seguindo a sua natureza caída e terrível. Mas a realidade das possessões, das influências do maligno, está descrita na Bíblia e todos nós, seres humanos, sabemos que existe tal coisa. Não somente na religião cristã, mas também em outras religiões asiáticas, chinesas, mostram algo parecido com possessões demoníacas, demônios em atuação, demônios possuindo corpos. Até entre os índios mais antigos, esta crença era notória. Existem vários tipos de possessões. Possessões, as totais, as parciais, as momentâneas, possessões ideológicas, possessões de vozes repetidas, ideias, canções e ordenanças. Ou seja, a total, quando a pessoa, ah, sou o demônio e tal, pronto. Ali é uma possessão total, como foi o do endemoniado gadareno. As parciais é aquela que ele entra, numa hora, num momento, e depois sai. E a pessoa fica livre. As momentâneas é por momento. Então, tem demônios que tomam conta da pessoa somente quando a pessoa está dentro de casa. Outros, só quando a pessoa está fora de casa. Outros, quando a pessoa está trabalhando. Outros, quando a pessoa está em determinada situação. Ideias e canções repetidas, aquela ideia fixa, que é fixada na cabeça da pessoa, aquela canção, você não é nada, você é um verme, você não presta para nada. Isso aí também faz parte de uma possessão mental e, inclusive, produz muita depressão e, às vezes, chega a fazer com que a pessoa se mate. E, às ordenanças, que é aquelas possessões que batem na cabeça das pessoas, mata, mata, a pessoa sonha matando, mata, mata e tal. Mas qual seria a possessão pior? E por que o livro Enigma dos Sonhos fala sobre possessões sutis? As possessões sutis, elas são perigosíssimas e são as piores. Na Bíblia, encontramos o endemoniado gadareno, por exemplo, que ele conseguia quebrar uma corrente. Quebrava grilhões, os caras amarravam ele com correntes e ele quebrava e saía por aí, se batendo com pedras, coisas terríveis. E as pessoas, geralmente, tinham muito medo do endemoniado gadareno, que era um demônio, uma pessoa que tinha uma legião de demônios dentro dele. Também encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, o rapaz que era jogado na água e no fogo. E o demônio tentava matar ele na água e tentava matar ele no fogo. Mas nenhuma dessas eram possessões sutis. Todas essas causavam medo, as pessoas corriam com medo. Olha, falando que o demônio corria e tal, porque sabiam que era coisa terrível. Eles, de cara, mostravam que estavam possessos. Mas, nas possessões sutis, as pessoas que estão endemoniadas, elas não apresentam nenhuma característica visível de uma possessão. Aí, aonde está o perigo. Porque a pessoa pode estar terrivelmente possessa, mas ela não apresenta nenhuma característica de possessão. A pessoa vê, conversa, fala e está falando com um demônio. E não está falando com aquela pessoa, está falando com um demônio. E ela não sabe. A pessoa tem que ter uma alta percepção para identificar tal possessão. Vejamos na Bíblia, no Novo Testamento, a ação do demônio nessa chamada possessão sutil. Encontramos na Bíblia, quando Jesus Cristo foi anunciar a sua morte, o seu sofrimento pela humanidade. Encontramos Pedro, repentinamente, aconselhando Jesus, que não se deixasse fazer tal coisa. Tenha misericórdia de ti, ó Mestre. Tenha piedade de ti. Tenha pena de você. O mandamento falando, seria uma mensagem até boa de um discípulo que ama o seu Mestre. E que queria protegê-lo do sofrimento. Mas Jesus percebeu que aquela mensagem de Judas não passava de um demônio dentro de Judas. E então, aliás, dentro de Pedro. E então Jesus disse para Pedro, ou para Satanás que estava nele. Para atrás de mim, Satanás. Porque tu não entendes as coisas do céu. Só a humana. Então, o próprio Satanás estava usando a boca de Pedro. E quem era Pedro? Um cachaceiro, um promíscuo? Era um adúltero? Não, Pedro era um discípulo de Jesus. As possessões sutis têm esse problema. Elas podem ser e acontecer com qualquer pessoa próxima a você, parentes, bem próximos. E, como foi o caso de Pedro, que foi usado, processo para dizer este caso a Jesus Cristo. Também encontramos outras palavras do próprio Senhor Jesus, que diz assim. Jesus estava com os discípulos, na mesa. E Jesus olhou e disse, vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. E os discípulos ficaram olhando, sem saber. Um de nós é o diabo? Quem será? Mostra com isso que Judas estava extremamente possesso. Porém, essa possessão de Judas era uma possessão sutil, porque ninguém percebia que ele estava possesso. Jesus declara, diz, olha, um de vós é o diabo. E os discípulos ficaram, quem? Judas ali, quietinho. Judas não estava babando. Judas não estava com as mãos tortas. Ou com o olhar de endemoniado. Mas ele estava extremamente possesso. É esta a possessão sutil do qual se refere o livro Enigma dos Sonhos. Seria uma possessão total. Mas a pessoa não demonstra nenhuma característica de que está possesso. Então, o demônio encarnado naquela pessoa, ele vai tentar levar aquela pessoa para onde ele tenta, para onde ele pensa que quer levar. Se ele quer destruir, se ele quer impedir qualquer coisa. Ele vai usar esta pessoa. E a pessoa que vai ouvir, vai pensar que é um conselho. Mas, na verdade, é o Santo Amazão, é o demônio, dentro desta pessoa, fazendo com que ela haja daquela forma. Como Judas estava endemoniado? Como Judas seria o diabo? Se não existia nenhum sinal mostrando que ele estava terrivelmente possesso. No Monte das Oliveiras, tal fato se repete. Quando Jesus estava orando com os discípulos, ele se levantou e disse, vamos daqui? Porque o príncipe deste mundo se aproxima. E quem é o príncipe deste mundo? Descrito na Bíblia Sagrada. O príncipe deste mundo é o diabo, é Satanás. É Lúcifer. E como é que Jesus Cristo diz? Lúcifer, o príncipe deste mundo, está se aproximando. Mas, na verdade, era Judas que estava se aproximando com os soldados que vinham prender Jesus. E Jesus diz claramente, vamos daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Então, o príncipe deste mundo estava encaixado em Judas. E Judas estava extremamente endemoniado. Isso é assustador, porque qualquer uma pessoa que te cerca, pode de repente estar a possesso de um demônio para te destruir. E você nem percebe. Porque ele não vai estar tremendo, ele não vai estar fazendo nenhum sinal. Ah, não, nada disso. Ele vai estar normal, conversando normal. Mas, é o diabo. Isso nos leva a cativarmos a nossa mente a uma atitude de constante vigilância. Então, Judas chegou e beijou Jesus Cristo. E entregou Jesus Cristo para os soldados. Mas, ali estava Judas. Mas, ali estava o príncipe deste mundo. Vamos dar aqui, porque o príncipe está se aproximando. Então, Satanás estava vindo, em forma humana. Vamos continuar este assunto sobre possessões sutis. E você vai ficar admirado como essas possessões sutis são comuns, e são terríveis, e perigosas. Vamos lá. Deus te abençoe. Até a próxima.